Hey Berenice, tudo crazier? Seja bem vindo, eu sou o Tirei Piponé e você está no Tirei Tutoriais Hoje eu vou ensinar alguns truques de edição de imagem Como remoção de fundo, troca de fundo, alguns ajustes de iluminação Alguns restaures, entre outras coisas Então se já gostou da ideia, se inscreve no canal e deixa o like E se puder, se inscreve no canal de comédia sem nexo total E eu tô meio ruim da garganta hoje, então minha voz tá meio terrível, gente Vamos abrir o aplicativo, é o PixArt De preferência que você tenha a versão Pro Se você não tiver a versão Pro, procure aí na internet Que você consegue aí na internet a versão Pro de graça Vamos lá ao como funciona, tá? Pra fazer aqui, como você pode ver, eu já tava fazendo alguns testes Eu vou clicar aqui em ver tudo Eu vou escolher a imagem que eu quero Eu vou clicar aqui em recente, aqui em cima E vou procurar a pasta que eu quero A pasta que eu quero é essa daqui Câmera real, lembrando que essas pastas são as imagens que estão no seu celular Ou você pode pegar do free também da internet Se você quiser alguma imagem free, você pode estar pegando Vamos pegar essa mesma com cara de mal aqui Vamos fazer o seguinte A primeira coisa que a gente tem que fazer É ajustar o formato Se a gente quer pra stories Se a gente quer pra capa do YouTube Se a gente quer pra post no Instagram Vamos supor que a gente queira pra stories do Instagram Então a gente vai clicar aqui em fundo E vai colocar em IG Store Você pode ver que ele vai dar uma mudança aqui Mas não se preocupa que essa mudança vai ser mudada daqui a pouco Confirma dessa mesma Você pode colocar uma cor aqui Mas não mude nada Ou se você quiser colocar a cor de fundo sua aqui Pra ficar mais próximo possível Você confirma Agora você vai em remover BG Lembrando que pra essa função tem que ter o pago Ele vai remover o fundo E aí você vai ajustar lá Pode dar uma aumentada aqui Usando o dedo de pinça E agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar um fundo com IA Fundo com inteligência artificial Vamos ver o que ele sugere pra gente Vamos pegar aí Uma praia Uma praia Lembrando lá do Scooby-Doo Lá o dia que ele Que ele foi encontrado na praia Pra quem não sabe Esse aqui sou eu Esse aqui sou eu E a gente vai gerar Provavelmente ele vai gerar uma praia E alguma coisa de uma casa Ou alguma outra coisa Vamos ver o resultado que ele vai gerar pra gente Vai combinar as imagens aí E localizar imagens que realmente combine Com a foto que a gente colocou aí Smart Background Tá atualizando Localizando Não pegou da casa Como eu imaginei Vamos pegar essa segunda Que eu gostei mais aqui Ou será que a primeira é melhor? Não, vamos pegar a primeira Tô meio indeciso hoje Mas vamos pegar a primeira Ó, já viu que já combina Só que ele tá meio embaçado Meio assim Vamos dar uma aumentadinha Pra tirar o branco Vai colocar aí de história E dar uma aumentadinha Pra cobrir ali o branco Tá vendo que tem umas Bordinhas brancas em cima e embaixo Dedo de pinça Agora Pra mais uma função Que também Acredito que é pró Ferramentas Realce de IA Você vai realçar o IA Lembrando que esse realce IA Muitas das vezes Ele buga o olho O IA Ele não entende muito Um olho assim Definido Quando tá meio fechado também Ele me dá uma bugara no IA É Não sei porque As inteligências artificiais Elas têm dificuldades Um olho Entendeu Enquanto Faz esse procedimento aqui Já se escreve aí gente Ó lá Deu uma ótima Nossa Olha a diferença disso Olha a diferença disso gente Antes Depois Antes Depois Nossa É incrível esse realce Eu sou Literalmente apaixonado por ele Olha Ainda ficou com umas bordinhas lá Que eu acho que eu Acabei removendo É Mudando lá o coisa e Ficou O que a gente faz? Vai em fundo novamente Retrato Não Registro Dedo de zoom Ai Agora sim Vai tirar o branco Perfeito Olha que imagem Top Que ficou Dá pra Se você quiser ainda Ajustar mais Iluminação Tudo mais Você clica em Ferramentas Ajustes E aqui você vai fazer Manualmente O que você quer O brilho Dá pra gente colocar um pouquinho Mais de luz aqui Tirar um pouquinho Do contraste Estrutura Dá uma mexida na estrutura Aqui Não Não vou colocar muito estrutura Não Senão ele vai ficar muito pixelizado Saturação Não é bom mexer Por que que eu mexi Se não é bom mexer Sombra Aqui é a sombra A sombra Você brinca bastante Com a sombra Olha lá A sombra é uma coisa Que faz muita diferença Aqui Então aqui a gente vai tirar Um pouco da sombra Pra dar um efeito E aqui o realce Porque se a gente Não colocar o realce Vai parecer muito artificial Vamos colocar em 25 Tá bom Temperatura A gente também não vai mexer Na temperatura É só mexer Só pra vocês verem Como que fica Olha lá Mas eu vou deixar em 0 Tá Pronto Confirmou aqui Olha que top Que ficou E é isso gente Pra fazer a troca de fundo Colocar uma imagem aí Você poderia ter colocado Com É O fundo próprio Vamos colocar um fundo próprio Pra vocês verem Como que fica Com o fundo próprio Tá O fundo é a escolha Vamos voltar lá atrás Você vai voltar A partir do momento Que você fez A remoção do fundo No caso aqui Aqui você removeu o fundo A partir daqui Você vai colocar outra imagem Não vai pôr por aqui Daí Você não vai clicar em fundo Aqui e colocar não Aqui só Você vai Ajustar Você vai Confirmar O Aqui Daí você vai Em fundo Aqui você vai fazer os ajustes E já é story Tá branco Você vai em imagem Aqui você vai pesquisar E vai pesquisar Agora vamos colocar aí Vamos A music Que já tá aqui Music Music Essa imagem aqui Você pode colocar qualquer imagem Grátis ali Se você tiver o plano premium Nossa Ele tá meio bugadão Tá meio bugadão Né Porque a gente Não fez o realce O realce Sempre você faz Depois que já tá com o fundo Pra ele pegar a base do fundo Com a base da foto E ele clonar Se não Ele fica bugado Se você fazer Primeiro O realce Ele vai ficar bugado Olha a diferença Olha a diferença Disso Gente Incrível né Fala sério E aí Ele ficou assim Agora a gente pode Colocar um texto Aqui Vamos colocar Um texto Vamos colocar Venha Me ouvir cantar Aí você pensa Nossa Que letrinha feia Que feio O que a gente pode fazer Podemos fazer Muitas coisas Vamos pegar Os estilos Que eu acho Que é o mais da hora E você ainda pode Mudar a cor Depois Ó Vamos colocar Esse eu não gostei Muito Cadê aquele vermelho Esse aqui Vamos ver Como que fica Não Este 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 tem mais Cara de som Só que a gente vai mudar A cor Colocar o C Maiúsculo Não Tinha uma musical Tinha uma musical Deixa eu encontrar Musical aqui Fing Fing de Subscribo Arror Spock Sangless Esse Até ficaria legal Mas Eu teria que tirar O Tirar a curva Dele Daí Não tem problema Dá pra tirar a curva Tranquilo Tranquilo É só jogar a curva Pro outro lado Moonlight Não Perpub Perpub Ficou bom Ficou bom Nossa Ficou top Só a cor Que não combinou Então o que a gente faz Vai em cor Vamos colocar aqui O verde da camisa Com Um fundo Só que tá estranho Vamos mudar a borda Pra branca Vamos jogar um pouquinho Maior Essa borda Agora não Não combinou muito Se venha me ouvir Cantar Sei não Tô estranhando Isso aí Vamos colocar Vamos colocar Um branco De novo Na cor Vamos colocar Na cor branca Aí ficou bugada A borda Verde É Ficou legal Vamos tocar Uma sombra Pra dar um efeito 3D A gente tem que Definir a cor A cor tá em preto Vamos colocar a cor Em branco Pra testar A gente vai ajustar A posição Pra dar um efeito 3D O que a gente faz Põe a posição Horizontal Em 2 A posição Horizontal Eita Foi pra 3 É difícil Fazer isso daqui Ó A posição Horizontal Pra 2 Não tem como Pôr menos E a vertical Pra 3 E Nos ajustes A gente vai Baixar o blur É Subir o blur E abaixar A opacidade Pouso contrário Isso A gente vai baixar O blur Em 1 E a opacidade A gente joga Lá pra 100 Joga lá pra 100 Daí ele deu um efeito 3D Você viu Como ficou top E agora Esse é todo Truquezinho Aqui Se você quiser Dá pra apunhar Uma curva também Aquela curva Que tinha lá Gostou da curva Coloca a curva A gente vai Dar uma reduzida Aqui Tá muito juntinha As letras Tá muito juntinha Você vai Em espaço E você vai De caracteres Ó Que dá Separa os Caracteres Vamos colocar Um espacinho maior 3 Estou achando Que essa curva Vai ter que ser Por outro lado Ah não Sem curva Vamos deixar Sem curva Gente Vamos deixar Sem curva Olha que top Que ficou Uma combinação De um branco Com sombra branca E com a borda verde Que é a cor Da camisa Do salsicha Vamos tentar Vamos tentar colocar Na cor da borda Um verde Um pouco mais forte Ainda Verde um pouco mais forte E vamos aumentar A borda A cor da borda Vamos jogar em 100 Nossa Ficou muito forte 80 80 80 80 80 80 80 É Ficou bom Olha como que ficou Top Imagina Gente Estes são Uns truques De hoje A aula de hoje Fica por aqui Já ficou um pouco longa Se gostou Deixe o like Se inscreve no canal Obrigado Até a próxima E tchau